Galera, sou o Fred Rosalino, estou aqui no Museu de Etnologia do Vietnã em Hanoi e nós vamos conhecer uma casa típica da região central do Vietnã vamos dar uma entrada aqui, é uma casa incrível, ela é muito grande vocês vão ver, eu vou subir ali e ela é feita toda de madeira, logicamente tem partes de bambu também, principalmente nas paredes, mas basicamente madeira vamos dar uma entrada ali para a gente dar uma olhada saca só a escada vamos dar uma olhada aqui embaixo olha, já observa o storage uma boca até interessante, uma boca bacana ali em cima a gente já olha, a gente já percebe as paredes equipas e esteiras de bambu olha o tamanho dessa bambu olha o tamanho dessa bora, gente olha o tamanho dessa bora gigante Todo o piso Feito de bambu Parte de esteira Os barrotes são madeira E os bambus Fazendo Muito bagunho Pilares são Engastados no chão É muito grande Vamos dar uma subida aqui Como é que ela deu E a pressão A CIDADE NO BRASIL 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 Colocou uma camada meio por dentro Colocou uma camada por dentro Agora estão levando uma esteira Entendi Na verdade esses bambus que estão por fora Essa madeira ou bambu não dá pra ver Isso é só uma escada É uma forma deles poderem subir Pra instalar as coisas Agora eles estão abrindo os bambus Fazendo a esteira Limpando direitinho Montaram a trama de bambu Tipo os barrotes Os barrotezinhos Piso mesmo na verdade Montando a trama da parede Fazendo uma amarração Preparando aí Os objetos E pronto Comemorando aí a finalização Da construção É isso galera Se você gostou Desse vídeo Compartilha com seus amigos Dá um like aí Curte Casa típica da região central Do Vietnã Uma maravilha de construção Benacular Que estamos aqui Tendo esse prazer De poder visitar Beleza galera? Se você gostou Curte aí mais uma vez Pra gente poder seguir em frente Com o nosso canal Grande abraço E até a próxima